Oi gente, hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de favoritos, encerramos aí o mês de abril, esse mês que teve ano todo dia Muitos de vocês pediram pra eu prolongar o ano todo dia pra mais duas loucas, eu ia ficar louca junto com vocês Mas é isso, eu quero agradecer de coração pelo carinho, pelo engajamento de vocês no ano todo dia, pelos comentários Enfim, muito obrigada por tudo, agora estamos aí voltando pra nossa programação normal A gente tem vídeo novo segunda, quarta e sexta e na terça-feira tem o Ana na Cozinha Então fiquem ligadas, se inscrevam aí no canal pra vocês não perderem nada, tá bom? E cliquem aqui no gostei também pro YouTube entender que você tá gostando dos vídeos e ele tá sempre te mandando as notificações, tá bom? Como vocês viram, hoje eu trago mais um vídeo de favoritos, eu fiz os favoritos de março e eu vi que vocês gostaram bastante É um tipo de vídeo mais íntimo, né? Que a gente troca dica de amiga mesmo, eu vou contando pra vocês o que eu mais tô gostando de usar E vocês vão me contando também aqui nos comentários, então esse é um vídeo assim pra gente se sentir próximo mesmo, sabe? Já vai abrindo aí a caixinha dos comentários e vai compartilhando aqui também os produtos que você mais gostou de usar nesse mês Porque eu recebo muita coisa, eu gosto de testar muita coisa, mas sempre tem aquelas coisas que se destacam ali no mês, né? Que eu acabo usando mais, então eu tô gostando de trazer elas aqui pro canal e contar pra vocês, tá? E os favoritos desse mês tem várias coisas, tem maquiagem, tem produto de cabelo, tem roupas, tem perfume, enfim, tem várias coisas E é isso, chega de enrola e vamos lá! A primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês são dois batons que na verdade eu tô usando eles nesse momento Que é esse Powder Puff da NYX O único problema, gente, é que pelo que eu vi, a NYX não tá vendendo mais aqui no Brasil, então que pena, né? Porque o produto é realmente muito legal Esse batom, ele tem uma proposta diferente Ele é como se fosse um puff, né? Tipo uma almofada, sabe? É fofinho E aí você passa o batom e ele fica com acabamento tipo em pó Ele não é exatamente o batom em pó, mas olhando parece que é um pó, sabe? Ele fica bem fininho, ele fica com acabamento mate, dá uma cor muito linda E o legal, que eu gosto bastante dele, é que eu posso passar menos e deixar igual eu fiz hoje, né? Só aquele efeito assim de boca mais rosadinha Ou passar bastante que ele fica bem forte Tipo um vermelho mais aberto, um rosa Tem de várias cores diferentes também Ah, mas lembrando que assim, você consegue fazer esse efeito Se você pegar um batom líquido mate, vermelho e aplicar pouquinho e espalhar com os dedos, sabe? E esse próximo aqui da Vult, ele é um brilho labial Chama Lip Oil Hashtag cuida e hidrata Esse brilho labial me lembrou muito aqueles brilhos que a gente usava Tempão atrás, sabe? Muitos de vocês aí devem lembrar Ele tem esse efeito gloss, dá um brilho Só que ele não é preguento, igual os gloss são, né? Ele fica com um efeito bem confortável mesmo nos lábios, de brilho mesmo E ele hidrata bastante também, eu percebi isso E eu gostei bastante, ele tem um cheirinho muito bom Tem várias coisas também Ele tá até mais rosa, porque como eu sempre passo por cima de algum outro batom Ele acabou ficando mais rosa do que ele realmente é Lembrando que eu vou deixar o link de todos os produtos que eu tô falando aqui na descrição Caso você queira encontrar, tá bom? Ainda falando de maquiagem, eu vou comentar com vocês Dessa base aqui da Revlon É uma base que tem proteção verde Ela é indicada pra peles mistas a oleosas Sempre que a base tem fator de proteção solar Eu fico meio assim, hum, vai ser oleosa, sabe? Mesmo que fale que é pra pele mista a oleosa Eu fico com medo de ficar oleosa na minha pele E essa daqui é muito legal, eu estou com ela nesse momento E eu amei a textura da base, eu achei que ela tem uma textura muito boa de espalhar Não é nem tão líquida e nem tão grossa Ela fica com efeito mate, mas deixa um glow na pele Não é aquele mate pesado Você ainda vê um vício assim na pele, sabe? Eu achei que ela dura bastante na pele A minha cor é a Golden Beige Achei que ela ficou com um acabamento muito, muito bonito Próxima coisa que eu vou indicar pra vocês São perfumes Assim, aquele perfume que eu amo mesmo Eu já falei disso pra vocês em outros vídeos É o Miss Dior É aquele perfume que eu mais amo, sabe? Só que eu gosto de ter alguns perfumes pra estar usando ele mais toda hora mesmo, sabe? E tem dois que eu tô amando Que o cheiro deles são assim, maravilhosos Primeiro é o Gold da Yes Cosmetics Sério, é perfeito Assim, eu não sei explicar muito bem o cheiro dos perfumes Mas se vocês tiverem a oportunidade, né? De irem numa loja pra experimentar, experimentem E o legal dos perfumes da Yes é que assim Apesar deles serem muito em conta Ele até dura, sabe? Então, eu acho que vale muito a pena Porque são perfumes mais em conta mesmo E o cheiro deles são incríveis Sério, eu tô apaixonada por esse aqui Pelo Gold É tipo um cheiro sofisticado Mas ao mesmo tempo suave Que dá pra você usar no dia a dia, sabe? Próximo perfume É esse Deluxe Da Juliana Paz Eu falei dele no Instagram, né? Quem me acompanha lá já viu Ele tem esse cheirinho assim Mais sofisticado Ele é suave ao mesmo tempo Refrescante E eu amo perfume assim Então eu tô amando esse daqui Tô usando muito no meu dia a dia também A próxima coisa que eu vou compartilhar com vocês Sobre roupa É uma marca de roupas E eu acho que em todos os vídeos Eu vou estar indicando Alguma peça de roupa Alguma marca de roupa assim Que eu tô gostando, sabe? E no vídeo passado Eu falei da Antiques Que é uma marca que eu amo Que tem peças Com esse estilo mais romântico Mais vintage Que é o estilo que eu amo Eles produzem peças de muita qualidade Então o custo É um pouco mais alto Tanto que eu falei Que é aquela peça que você investe, sabe? É aquele vestido ali Que vai usar durante muito tempo Porque é uma peça muito detalhada E hoje eu vou indicar pra vocês Uma marca que eu tô gostando muito Que vende lá no site da Dafit Que é a Lily Fashion O legal da Lily Fashion É que tem umas peças que eu amo Assim, que tem muito a ver comigo Com o meu estilo E são peças bem em conta, sabe? Então fica aí a dica De marca baratinha pra vocês Inclusive, essa blusa aqui Que eu tô usando, ó É da Lily Fashion E assim, gente Eu falo que é em conta Mas vai depender muito Da cidade que você mora Aqui onde eu moro Comprar roupa É muito caro A maioria das roupas São muito caras Porque é uma cidade do interior Então se você mora em São Paulo Você vai encontrar muita loja, né? Mais em conta ali Dependendo do lugar que você procurar Mas aqui em Unaí Eu acho difícil achar roupa em conta, sabe? Roupa que seja legal Com o estilo que eu gosto Então quando eu encontro Alguma marca assim na internet Eu acho ótimo, sabe? E essa tem peças no estilo que eu amo Ó, essa blusa aqui Listrada com esses detalhes aqui na manga E assim, sobre o tecido Cada peça tem um custo-benefício, né? Então às vezes se o tecido É mais pesado É um tecido de mais qualidade A peça consequentemente vai ter um valor mais alto, né? Se tiver um bordado ali Algo mais detalhado Mas as peças da Lily Fashion Muitas tem um tecido mais levinho Algumas são em viscose Mas não deixa de ter qualidade, sabe? Eu tô gostando bastante mesmo Então é mais em conta Mas que tá valendo a pena, sabe? Esse vestidinho que eu tô amando Postei uma foto com ele lá no Instagram Muito, muito, muito confortável Muito fresquinho Essa jaqueta aqui, ó Que já é uma peça mais grossa, né? Como vocês podem perceber aqui Mas que também é dessa marca Eu achei ela muito linda Essa camisa aqui, gente Eu tenho ela já tem um tempo Já gravei vídeo com ela Postei foto Eu acho ela maravilhosa O tecido dela é crepe Então ela tem uma qualidade um pouco melhor, sabe? Ela fica com um caimento muito bonito no corpo Ela tem esse detalhe aqui na manga também Esse macacão aqui Que eu achei a coisa mais linda Sério, achei ele muito, muito fofo Tem esse detalhe aqui, ó De lacinho Eu tenho algumas outras peças dessa marca Mas como eu falei, dê uma olhada lá Porque tem muita peça fofa, assim Muita roupa linda Como eu falei, eu acho o custo-benefício muito bom O próximo item Eu precisava colocar aqui nesse vídeo Porque, gente Eu tô usando tanto essa bolsa Mais tanto que eu falei Não, se não for pro vídeo não tem como Também é lá da Dafit Essa bolsa aqui da Colt Eu tô apaixonada nessa cor dela Esse tom de caramelo E eu gostei muito dessa bolsa Porque ela é transversal, né? Uma bolsa, assim, de usar de ladinho Só que ela cabe muita coisa E a maioria das bolsas que eu tinha, assim, pra usar de lado Não cabia muita coisa, sabe? Só que essa daqui, ó Como vocês podem ver Ela é mais larguinha Na hora que abre Olha só Opa, pera aí Tem papel Tem grampo aqui dentro Mas vocês não vão reparar isso, não Ela é bem espaçosa Cabe bastante coisa Cabe carteira Cabe bíblia Cabe caderno Produto de cabelo Dá pra você colocar essas coisas tudo aqui E tem várias cores também Eu acho que tem dela preta Vermelha E é uma bolsa de qualidade, assim Que vai durar bastante, sabe? Então eu gostei muito, muito dela Achei que valeu a pena Combina com todas as roupas que eu tenho Assim, com todos os looks Amei A próxima coisa, na verdade Era pra ser um livro Mas não vai ser bem um livro É porque no vídeo passado Eu indiquei um livro que eu tinha lido E eu vi que vocês gostaram bastante, assim Sempre que eu falo de livro Rola uma interação bem legal Vocês indicam outros livros Ou quem já leu o livro que eu indico Vai comentando ali também Eu acho isso muito legal Então eu decidi trazer esse livro aqui Mas na verdade não é o livro Porque eu ainda não terminei de ler Esse daqui é o História de uma Alma Que é a autobiografia de Santa Terezinha Do Menino Jesus E essa daqui é a edição da Minha Biblioteca Católica E eu quis trazer aqui nesse vídeo Pra indicar pra vocês A Minha Biblioteca Católica É um clube de livro, né? É um clube do livro católico Que você faz a sua assinatura E todo mês você recebe Algum livro Com algum marca-texto Com algum outro livrinho De brinde Sempre vem alguma outra coisa, sabe? Algum brinde O que é muito legal E eu sou apaixonada pelo trabalho deles Admiro muito mesmo Eles fazem as edições muito caprichadas A capa é sempre dura Olha só, gente Sério É muito, muito lindo Eu tô tentando ler mais ultimamente Então como eu falei com vocês Eu tenho que tirar um tempo Assim, falar Não, agora eu vou ler Aí eu marco assim No relógio pra eu conseguir Porque eu sou muito, muito lenta Com leitura Nossa, hoje de manhã Eu tava lendo E a gente vai mergulhando ali Na história, né? Da Alma de Santa Terezinha É simplesmente maravilhoso mesmo Eu acho que a história dos santos Nos dão aquela motivação, né? Pra ter uma vida de santidade Pra avançar na espiritualidade Pra avançar na fé Mergulhar na história de Santa Terezinha Tá sendo uma experiência maravilhosa Eu acho que é uma assinatura Que vale muito a pena É legal que você consegue compartilhar ali, né? Todo mês chega um livro pra vocês Ali pra sua família Então vocês conseguem Fazer essa leitura juntos É muito, muito legal mesmo Cada caixinha que chega É uma surpresa diferente Eu fico cada vez mais encantada Com a beleza de tudo isso aqui E vocês acharam Que não teria produto de cabelo nesse vídeo? Vocês acharam errado É claro que tem, né, gente? Dessa vez Eu quis trazer dois produtos Que eu tô usando muito Mas é muito, muito mesmo Assim O primeiro Essa máscara 2 em 1 Da Tô de Cacho Da linha de vinagre de maçã E por ser 2 em 1 Eu uso mais ainda Uso como máscara de tratamento Mas uso principalmente Como creme de pentear E pra revitalizar no dia seguinte O que eu mais gosto nesse produto É que eu sinto que Quando eu passo Meu cabelo fica mais encorpado E dá muito, muito brilho Então eu sinto que é aquele produto Que ajuda ali a dar mais forma Pro meu cabelo no momento Mas trata o meu cabelo ao mesmo tempo E o segundo produto É o spray de vinagre de maçã Eu tô gostando dele também Pra usar no day after Eu dou aquela borrifadinha ali no cabelo E esse produto, gente Deixa o cabelo muito, muito, muito cheiroso Porque tem uma tecnologia muito legal Porque assim, gente Às vezes a gente vê um produto E a gente não entende a tecnologia Que tem por trás dele Que a tecnologia é o seguinte Aqui tem como se fosse micro cápsulas Assim, são coisas que a gente não vê, né? Obviamente Que fazem com que o cabelo Fica mais cheiroso Porque quando você borrifa aqui, ó Não serão todas essas cápsulas Que vão estourar Mas aí amanhã ou mais tarde Quando eu mexer no cabelo Elas vão estourando E vão deixando o meu cabelo Mais cheiroso Entende? Eu não sei explicar exatamente como é Mas é mais ou menos isso Então por isso que eu senti Que esse negócio deixa o meu cabelo Muito cheiroso E cheiroso por muito tempo Então eu estou amando usar no day after Pra dar mais brilho Pra dar mais vida pro cabelo E foram esses os favoritos de abril, gente Espero muito que vocês tenham gostado Me conta aqui nos comentários Quais foram os seus favoritos de abril também Que eu quero saber Pra gente trocar dicas aí De looks, de cabelo, de maquiagem Enfim, vão me contando tudo aqui nos comentários Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Tchau